Irei ver aqui, biscoitos caseiros Feitos em forno e glue Clay de Lifestyle fazendo seu próprio Biscoito ou bolacha, né? Porém, se a Clay de Lifestyle falou Tá falado É biscoito Show de gravações, hein? Já sou inscrito, já sou inscrito Lá vai ela Oi meu povo Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus Hoje é dia de colher mandioca Aqui no sítio, viu gente? Nossa mandioca que é uma mandioca de mesa É uma mandioca que serve pra comer cozida Serve pra fazer diversos pratos E hoje nós vamos fazer pratos top Lá naquele forno de barro que eu fiz Vocês lembram dele? Vou esclarecer algumas dúvidas A respeito do meu forno de barro e glue Então pessoal, já deixo lá Ela faz o forno e glue Que é aquele... Que a gente já viu alguns vídeos, né? Aquele fechadinho, né? Like, se inscreve no canal se não for inscrito E me acompanha também lá no Instagram Então bora lá colher a mandioca A Aureã já tá aqui arrancando algumas Já tá tirando algumas mandioca Vamos terminar de tirar essas mandioca aqui Pra liberar essa terra Pra poder plantar mais É uma maia Música Música É uma mandioca confusa, bonita, né? Mas se ela te mandasse mandioca, você aceitava? Aceita a mandioca, claro. Tá bom dentro. Tá delicado. Joga na boquinha do papai. Fica aceitável. O cara é educado, pô. Uma garrafa por live, hein? Tem que ser. Tem que ser. Essa música me pega. Vambora. Vambora. Ah, ele mandioca pra caralho, filho. Ah, essa é biscoita, hein? Vambora. 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 Agora, gente, minha mocinha vai me ajudar, ela tava ali tirando um cochilinho ali depois do almoço e o Gustavo vai assistir televisão, diz ele que tá cansado porque ele estuda de manhã, chegou da escola de manhã e diz ele que tá cansado. Na televisão, nós vamos ficar aqui descascando mandioca, né Giovana? Vamos lá. Olha ela. Ah, ela é muito fofinha. Gente, esse aqui é o resto de mandioca que a gente tinha. O Laureano vai levar um pouco pra vender, tem algumas entregas pra fazer. E agora a gente tem plantada, né? Não tem mais nenhuma pra colher. Aí, cadê a estreza do bagulho? Essa mandioca aqui é a branca, vou descascar ela toda aqui. Vamos fazer polvilho, vamos fazer muita coisa aqui com ela. Um polvilhinho, hein? Um polvilhinho, hein? Tá boa essa mandioca, viu? Olha só, soltinho. Eu já teria decepado a mão com tranquilidade. Olha aí que pau porreta. Vai lá chamar o vovô. 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 Cadê o vovô? Ah, você vai buscar um cestinho pra colocar, é? Olha que habilidade. Agora sim, gente. Descasquei um tanto de mandioca aqui. Agora bora fazer o polvilho. Fala, Fadu. Tamo junto, hein? Feijão. 35 meses, hein? Dá pra qualquer um. Agora nós vamos começar a fazer polvilho, pessoal. Vou começar aqui cortando as mandioca. Lavando. Pra gente bater no liquidificador. Olha ela. Eu sei que o polvilho mesmo, ele é feito ralado, né? Às vezes até na máquina. Mas como o meu tempo é bem comigo, então vamos fazer no liquidificador. Vai do jeito que dá, Cleide. Aí eu vou completar de água a quantidade que dê pra bater. E é muito importante que você lave a sua mandioca, tá? Quando você for fazer. Claro. Biscoito, né? E vai. E vai. Vou despejar isso tudo aqui. Vou deixar aqui dentro da pica. Tem que lavar mesmo, né, gente? Tá bom? Aí eu uso essa vasilha aqui. Como é que vai funcionar? Liquidificador. Que tecnologia, né? Uma das maiores. Vamos usar um pan de saco. Tá? Vou fazer com uma quantidade pequena de mandioca. Porque o restante ali eu nem descasquei. Porque eu pretendo descascar pra guardar, né? Porque a gente vai ficar um bom tempo sem ter mandioca. Aí eu vou colocar esse líquido aqui no pan de saco. Apremer. 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 O braço. E aqui eu vou abrir ele E colocar aqui essa massa Lembrando que essa massa Dá pra fazer bolo com essa massa Como tudo E farinha E nós vamos fazer farinha com ela Vamos aproveitar ela Pra quem tava se perguntando Esse aí é o leite de mandioca O puro Agora pessoal Já tô terminando aqui A última mandioca Já fiz um tanto aqui Vou colocar o restante aqui É braço Pra poder ficar espremendo Haja braço Agora gente Deixa eu mostrar a vocês aqui Como que ficou Isso aqui eu vou deixar duas horas Para nosso polvilho assentar no fundo O polvilho tá aí no fundo Olha só Tá dando até uma marquinha Vou deixar duas horas Na que assentar no fundo Eu tiro essa água Enquanto isso eu vou limpar A baguncinha que eu fiz aqui Pessoal Já se passaram duas horas Tem aqui o meu polvilho E aqui a massa Eu vou pinerar um pouco Essa massa aqui Pra gente fazer a nossa farinha Vou colocar no sol Os dois Olha aqui Olha o papo reto Sem sacanagem Olha o trampo do bagulho É o que eu falo É o que eu falo todo O vídeo dela É uma dedicação surreal A família Dedicação à família E você do chat Se dedica à família Você do YouTube Olha só como é que Se for espareladinha Isso aqui A gente vai com um pouquinho Só pra secar Depois vamos levar no forno Pra secar também Agora o polvilho Gente Vou dispensar essa água Fica tudo lá embaixo Olha a tecnologia Olha a tecnologia Olha a tecnologia Olha o polvilho aqui embaixo Vamos pôr pra secar Que parada Eu não preciso mentir aqui De fingir porra nenhuma Pra ninguém Porque eu estou entre amigos Porque eu não fazia ideia Que era assim que fazia o bagulho Agora gente Nossa farinha tá aqui Bem sequinha já Nós vamos torrar ela aqui agora O polvilho tá quase terminando de secar E Quem sabia maluco Não deve ter uma galera que sabe Vai ficar mais um dia no sol ainda A farinha eu vou levar Pra torrar E não vem um bicho ali pra zaralhar né Até os bichos respeitam a Cleide Sabe que tá produzindo conteúdo né Agora gente Farinha já aqui torrada Várias vezes eu vim aqui e mexi Aí agora eu vou triturar ela Ela já tá mais friazinha né Porque o fogo ali já apagou Bora 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 Vou bater um pouco primeiro Açúcar que ninguém é de ferro Não? Tô louco? Quem gosta de farinha fina É só peneirar Achei que ela ia colocar um açucarzinho pra dar uma Aqui Olha só Vai já fazer a massa do biscoito já Acho que ela vai esperar a outra ainda Essa farinha aqui Depois eu torro ela Que nós vamos fazer biscoito agora Aí ó Mas antes eu quero mandar uns abraços Aí Pra umas pessoas muito especiais Cadê? Pro Francisco Peixeira Pro Francisco Pro Heron E a Keila do Maranhão Alô Maranhão Um abraço pro Rafael Coelho Pra Jaqueline que tá lá nos Estados Unidos Alô eu Pro Antônio de Moçambique Alô Moçambique Pra Maria Thelma da Bahia Alô Bahia Pra Ana e pro José Roberto E o Neto João de São Paulo Alô São Paulo E pro Adilso Vanderheide Não vem um do Rio né De Teó Filotônia Pro Enoque Cruz De Utinga, Bahia Pra Maria Azevedo de Pernambuco E pra Jane Cordeiro Pernambuco Muito obrigada gente Pelo carinho de todos vocês Viu? Receba o meu abraço aí E agora bora fazer nosso biscoito Bora Esse biscoito É o melhor biscoito de polvilho Que eu já vi Viu? O polvilho já secou gente E esse polvilho é um polvilho doce Porque eu fiz a goma E logo coloquei pra secar O polvilho azedo É passado por um processo de fermentação Mais ou menos uns 30 dias Fermentando Que tecnologia Então gente Esse aqui é o polvilho doce Dá pra fazer com qualquer polvilho E eu vou levar ele agora E vou separar um quilo Pra fazer o nosso biscoito Separar um quilo e colocar aqui Pra fazer nosso biscoito Mas antes vamos acender o nosso fogo Pessoal agora vamos colocar fogo no nosso forno Antes eu quero responder umas dúvidas aí Que o pessoal tem me perguntado Quanto a base do forno Em cima de que que eu fiz No caso aqui gente Pode ser feito em cima de que vocês preferirem aí Eu não falei isso antes Foi porque o meu objetivo era mostrar Como que é feito o forno Essa base aqui É uma arena velha de ferro E o Laureano fez a base aqui De eucalipto Pra sustentar E tá muito firme Muito resistente Importante frisar o seguinte Que o Laureano O esposo dela O Wayne Rooney brasileiro Ele É muito brabão também O cara fez o forno e o glupo E aqui gente Essa massa de barro Eu não coloquei cimento Poderia ter colocado açúcar Mas como eu fiz ele Era um período de chuva Um período frio Então ele demoraria muito mais Pra secar Se eu tivesse colocado açúcar Então não coloquei nada Foi só barro E um pouco de areia Agora nós vamos acender nosso fogo Vou usar eucalipto E vou misturar aqui com casca de árvore É, esse vídeo é de um ano Mais de um ano atrás, não é? Esse vídeo é de 26 de fevereiro de 2022 Ou seja, mais de um ano Um ano e meio Ela tá com um forno novo, né? É que se o Rodrigo Hubert Descobre que dá pra fazer Um forno de açúcar Ele desmaia Laureano Brabo Abre tudo Agora enquanto nossa lenha Vira brasa Nós vamos começar a preparar nosso biscoito Que vocês já viram Que o nosso polvilho ficou top, né? E eu tô aproveitando aqui Que a minha menina tá dormindo agora Vou começar a preparar tudo aqui, ó Olha o que nós vamos usar, gente Nós vamos usar o polvilho O polvilho Um pouco de sal Ovo Dois ovos Açúcar 400 ml de leite 400 ml de água Que já tá fervendo ali no fogão E 400 ml de óleo Que pode ser gordura Pode ser o que vocês preferirem aí De gordura Qualquer tipo de óleo, viu? Pessoal, nós vamos começar a preparar nosso biscoito Da seguinte forma Aqui tem um quilo de polvilho Beleza Tá? Aqui tem 400 ml de óleo Eu sei que é muito óleo Eu até misturei aqui com azeite E pode ser o que vocês preferirem aí Pode ser qualquer tipo de gordura Tá bom Dois ovos Ok 400 ml de leite E 400 ml de água fervendo Nós vamos começar o preparo Anota Vou colocar aqui Pra escaldar Só a metade da água, viu, gente? Só a metade da água Vou mexer tudinho Lá vai Vou mexer um pouco pra esfriar E depois eu vou ficar dissolvendo aqui Todas essas bolinhas Tô que doideira, moleque Tô que doideira Aí agora, pessoal Bota na zenital Quando você vai esfriar Eu vou ficar dissolvendo Todas essas bolinhas Ó lá Tem que espalhar em ela todinha, viu? Moleque, que trampo do caralho Bastante Eu vou começar aqui colocando Metade do leite Metade do óleo Vou dar uma misturada Aí ela Não para não E mais um pouco da água Vamos terminar de colocar essa água Eu não teria paciência Pô, irmão, olha só 99% do chat Eu não teria paciência Pra fazer Nada do que ela fez no vídeo A verdade é essa Misturar aqui Pô É por isso que é Pô, eu considero foda Porque é uma realidade Totalmente diferente da minha É um bagulho bonito Tipo assim, a forma como ela faz É muito bonita, pô Porque ela faz com um gosto do caralho, pô A maioria da galera E eu não tô me incluindo aqui, né? Sai da frente do computador O dia inteiro, pô Por que tu faz isso? Tremendo aqui Até a nossa massa ficar bem lisinha Agora vai o sal Sal, jogou Já amassei Olha lá o bagulho, mané Agora Agora Vou colocar dentro de saco plástico Vou usar esse saco aqui Já tá com a cara do malandro já, pô Bem fino Pra colocar Pelo menos esse aqui, ó Posso ir colocar a minha massa todinha aqui dentro Pegou o ponto? Peguei, anotei, pô Anotei Anotei o pontinho Ei, Gustavo, vem cá Ô, Gustavo Nós vamos fazer de novo Nosso monstro Fala oi com o povo É, pô Vamos fazer biscoito Vai fazendo, ó Saco de confeiteiro Cadê, Zenital? Biscoito com letra G Chama na câmera É daí que eu vou fazer um biscoito com a letra G, pô É, a U Isso aqui, gente Se a gente fazer os biscoitos um pouco mais fino Ele ficou bem sequinho Dá pra colocar num saquinho Aí Hum É, tá Acostado, tá? Ele é babo reto Vamos fazer isso bem grandão Pô, tá lá acostado É Me mexa, mamãe Vou fazer esse agora Gugu Ah, eu podia ter feito um saquinho pra você fazer o seu nome, né, Gugu? É Mas é difícil de fazer o G, mas é o G Ó o G, saiu É, tá Essa aqui é o G, saiu Essa aqui é a gente vai escrever, é? É, abenço Esse aqui, mamãe É, vamos fazer uns biscoitão Isso Agora vamos preparar o formar Aí, pra gente colocar Vamos embora Agora o procedimento aqui Tira a brasa Muito bom, não Câmera, caralho, show de câmeras, hein? Show de câmeras, hein? Acabei de limpar o forno É até bom que as crianças não estarem aqui perto, né? Porque é bem quente Vou fazer um teste aqui Esse teste é pra saber se dá pra colocar o biscoito de alco Se pegar fogo a palha, é porque não dá pra colocar ainda não Né? Queima os biscoitos Olha lá, tá queimando muito rápido Pegou Então não dá pra colocar o biscoito ainda Vou esperar um pouco Vou fazer mais um teste Vou jogar mais uma palha de milho ali Pega a técnica, pega a técnica Não vai queimar tão rápido Ó Parece que agora já tá bom Já tá melhor, já tá melhor Gênero Olha só como é que são as coisas, cara Ela filmando dentro do forno E a tua câmera desligando com 26 graus Pior que é menos ainda A câmera desliga aqui A temperatura ambiente deve estar 22, 23 É foda, rapaz Pessoal, a primeira formada já Tá pronta, hein? Pode vir Tô aqui, vambora Já tô abrindo aqui, ó Deixa eu abrir aqui o espaço aqui Deixa eu abrir o espacinho aqui O espacinho aqui Pra você ir apanhar pra me pegar já Ok? Biscoiteira Ó o polvilhão Ó o polvilhão, moleque Ó o polvilhão É só me chamar que eu vou É só me chamar Cafézinho, né? Uma... Uma... Um suquinho de uva Tomando croação O polvilhão Sai tudo Tá no grosso nada não Olha só esses biscoitos O que é isso, moleque? Biscoito sequinho É um biscoito leve Tá vendo? Agora deixa eu partir um pra vocês O polvilhão gigante, moleque O segredo desse biscoito Pra ficar sequinho É deixar assim, gente Separado Não tumultuar ele, viu? Não põe um em cima do outro, não Até secar Ó, tá bem quente Bota a mão não Bota a mão não Aqui, ó Eu partilho isso pra vocês verem, ó Olha Vai esfriar e vai ficar sequinho por dentro É um biscoito bem levinho, viu? Aí é só deixar assim, ó Ele fica até estalando O ponto é esse Ele fica estalando Deixa secar, deixa secar Que isso? Ela brincou, né? A gente deixa ele esfriar bem Pra poder colocar em uma vasilha Bora tomar um café aqui Aqui, Gustavo O G que você fez Caralho, esse aí ficou bonito Pesce de Gustavo Aqui, pai O Gugu fez um G Aí, ó Que legal o biscoito que o Gugu fez Aqui É que biscoito pra caralho Gente, olha só Como que rende esse biscoito E olha só Olha só Aí, Lino Oi, Gigi Vamos comer biscoito Porra Vamos Cadê o biscoito do gugu feio? Olha lá, mostra pro povo Esse é o melhor momento Esse é o melhor momento Polvilho, será que é bom? Polvilho é fenomenal, mano. Polvilho é viciante de comer, mano. Tu não consegue parar de comer, mano. É levinho, tu vai mandando pra dentro, só fica todo empolvilhado, né? Não tem jeito. Não, não, não. Tanto biscoito. Tanto biscoito. Amanhã tem muito... Pô, esse climinha da família é uma coisa linda, né, mano? Biscoito que o Gustavo vai levar na escola. Vamos dar tchau, pessoal, Gustavo? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Nem sei o que é isso tudo aqui. Pô, é um biscoito de mandioca, né? Foi o que ela fez, né, a receita. Pô, é muito gostoso, mano. É muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Cadê meu like? Já dá meu like lá. Porra, né? O vídeozinho da Cleide sempre me dá uma uma alegria. Que alegria, menino! Tchau, tchau. Obrigado.